Música É uma faz cutiga que diz que na noite das bruxas as almas dos mortos podem contar a vida Essa é uma história ancestral menino e você deve estudar mais Música No programa de hoje você confere os play-offs do campeonato carioca de basquete entre Tijuca e Macaé Confere também uma entrevista com o piloto André Rodrigues O Interesportes está no ar Música Música E quando eu voltar, 5 horas de exercício puxado, entendeu? Ouviu, vovó? Música 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 Das suas imitações, de todas as imitações que você fez ao longo da carreira, qual aquela que tem um sabor especial? Música Música Você vem sempre com essa mesma historinha, né? Música Dá um beijinho Não, não, não inventa, não faz essa cara, quer ficar, não faz essa cara Música Música Flamengo Botafogo Entre no MSN, showdebolamacaerrobarhotmail.com Liga pra gente, 277-34677 e participe! Hoje o show de bola está recheado de brindes para você! Música E aí, vai ter mais essa parada de futebol, esperado, chamado a ver aqui no Interesportes sempre jogos de alto rendimento, atletas profissionais? Hoje vai acompanhar uma matéria diferente Sabe o que que é? Se você não dar de ideia e resolver se fantasiar no dia das bruxas e sair por aí pedindo doces, me liga! Então o que, amor? Não adianta! Você vai vir com a mesma historinha de sempre? Mas, amor, eu tive problema com o trânsito, você não viu? Já é a terceira vez essa semana que a gente tenta ir no cinema e você se atrasa! Música 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 Música